Bandido entrou pelo teto e furtou um laboratório no setor aeroporto em Goiânia. Ele levou um aparelho celular e 280 reais. Veja na reportagem de Matheus Oliveira. O teto do laboratório ficou destruído após o homem invadir o local durante a madrugada de sexta-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. A Larissa é biomédica e foi uma das primeiras a chegar no trabalho logo pela manhã. Já informei a direção e já abrimos um boletim de ocorrência. A polícia veio o mais rápido possível. A polícia científica também teve acesso ao local, tirou as fotos. Então, assim, nós já tomamos as providências de forma bem rápida. O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã. Em cima dessa camada aqui de forro, PVC, tem uma camada de gesso e também o telhado. Ele arrancou essas três camadas e desceu aqui em cima desse balcão. Aqui a gente ainda vê que tem alguns pedaços de gesso que faziam parte desse forro. A administração aqui da clínica já refez toda essa parte aqui rapidamente. Depois que ele desceu aqui, ele subiu nesta cadeira e olhou para a câmera. A imagem mostra que nitidamente ele olha para a câmera e arranca a fiação aqui justamente na tentativa de não ser identificado. Ele levou R$ 280,00 em dinheiro e também um aparelho celular. A facilidade com que o suspeito entrou impressiona. Os funcionários acreditam que ele sabia exatamente onde estavam os objetos de valor e a câmera que poderia registrar o crime. Nós acreditamos que ele já sabia o local exato de entrar porque foi muita coincidência. Ele entrar justamente pelo único local que teria acesso, que foi exatamente aqui, nessa posição. Ele só retirou a telha, quebrou o gesso e subiu aqui na bancada. Então, assim, foi muito cômodo para ele. Desconfiamos que ele realmente sabia o mapeamento do local. Logo após o furto, a polícia chegou a patrulhar a região do setor aeroporto, em Goiânia, onde a ação do suspeito ocorreu. Mas até o momento, ninguém foi localizado. Infelizmente, não conseguimos prender esse autor. Mas as imagens foram passadas para o pessoal da inteligência nossa, que no dia posterior a gente faz todo esse corre aí para tentar localizar o suposto autor. E temos tido êxito aí nessas abordagens.